Fala família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tá no ar mais uma resenha pré-jogo do BugriCast hoje pra falar de Mirassol e Guarani nessa quinta-feira, 7 horas da noite, nem bem acabou o jogo contra o Bragantino nem bem acabou o jogo contra o São Paulo, é verdade, em uma semana já é o terceiro jogo, o campeonato paulista começando com a corda toda. Muito obrigado por acompanhar a gente aqui no BugriCast se você não conhece o canal, se inscreva, deixe o seu like pra ajudar o BugriCast a crescer cada vez mais ativa o sininho pra receber as notificações a partir do momento em que novos conteúdos estiverem disponíveis e se quiser também, seja membro do canal, temos aí dois planos bem baratinhos pra você continuar nos ajudando, fazendo o BugriCast crescer cada vez mais Léo, Mirassol não é que nem Bragança, que é logo ali, Mirassol é longe pra caramba de Campinas de busão como o Guarani foi, deve ter levado umas 5 horas aí, ou mais mas o que importa é que lá vamos nós pra Mirassol, hein? Lá vamos nós o Guarani, o BugriCast dessa vez de novo não É, o campeonato parece que começou ontem e a gente já tá indo pra terceira rodada vamos pra Mirassol, como você falou, o Guarani, o BugriCast vai cobrir a distância como foi o jogo contra o Bragantino mas tô com esperança, a gente jogou bem e ganhou do São Paulo jogou de certa forma bem, mas não conseguimos pontuar contra o Bragantino vamos ver como que vai ser contra o Mirassol, acredito que tenhamos mudanças pra esse jogo Essa é sempre, nesse começo de temporada, é sempre a primeira dúvida, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, agradecer aí, hein? 5 mil visualizações no programa, na jornada esportiva contra o Bragantino quebramos todos os recordes, temos tido bons números agradecer a você que escolheu estar com o BugriCast, o YouTube não é nem pra falar que o YouTube é um oceano, o YouTube é uma galáxia e se você tá aqui acompanhando a gente, é porque você escolheu então muito obrigado por essa escolha ajude a gente a crescer cada vez mais Léo, mudanças, é uma coisa que a gente sempre espera nesse começo de temporada, né? às vezes tem Covid, às vezes tem jogador cansado às vezes tem retorno de Covid ajuda a gente aí a lembrar quem tá fora, quem pode voltar quem tem condição de jogo, ajuda nós aí porque eu confesso que eu já perdi a sequência das coisas aqui Eu acredito que o Índio e o Ronaldo Alves tenham testado hoje o Guarani não divulgou resultado nenhum mas possivelmente eles vão negativar já deu mais de uma semana do teste positivo deles falam-se normalmente em 10 dias, mas também não sabem quando eles pegaram, né? então assim, o teste foi antes do jogo contra o São Paulo agora antes do jogo contra o Mirasol então pode ser que eles tenham testado negativo e retornem não é garantido quem não retorna ainda é o Meia Vitinho que testou positivo antes do jogo contra o Bragantino esse sim vai ter que cumprir uma semana de quarentena uma semana de afastamento então possivelmente jogue somente contra o Botafogo ou ainda depois, na rodada seguinte o Rodrigo Andrade foi inscrito e viajou como opção isso saíram nas fotos que foram publicadas e tudo mais então o Rodrigo Andrade já está inscrito e viajou como opção e essas são, por enquanto, os jogadores que estavam fora dos jogos anteriores, né? não sabemos se ninguém testou positivo ainda o Guarani normalmente divulga pouco tempo antes do jogo normalmente duas horas antes do jogo uma hora antes do jogo então a gente não sabe se mais alguém testou positivo mas quem estava positivado contra o Bragantino era o Ronaldo Alves, Índio e Vitinho Ronaldo Alves e Índio possivelmente tenham condições de jogo o Vitinho está fora é, e tem o Diogo Matheus também, né? Diogo Matheus ficou fora do jogo contra o Bragantino com gripe resta saber se era gripe mesmo ou se foi um falso negativo então, nesse vai, não vai está disponível, não está disponível vamos para Mirassol aliás, Mirassol é um adversário emergente aí no futebol, né? muita estrutura, avançou muito nos últimos anos eu lembro quando o Guarani enfrentou o Mirassol lá em 2007 quando o Guarani subiu da Série A2 para a Série A1 eu não lembro, talvez tenha sido o primeiro confronto entre os dois times foi um 0x0 lá em Mirassol e a partir dali começou a arrancada para o acesso em 2007 cresceu muito, né? investimentos na base, um bom time boa copinha vice-campeão paulista sub-20 ano passado e tem aí uma boa tendência entre os principais, entre os profissionais algumas caras conhecidas aqui do futebol de Campinas tem Camilo por lá tem o zagueiro Rayan tem mais um monte de jogador que eu não lembro Eduardo Batista, treino no time vão tentar dar uma apimentadinha no jogo aí eu confesso que não vi nenhum jogo do Mirassol em detalhes ainda tem uma vitória, inclusive, sobre o próprio Bragantino e um empate, né? se eu não estou enganado, não tem quatro pontos joga em casa não deve ter aquela torcida presente, né? mas o que a gente espera é um Guarani talvez menos defensivo do que o jogo contra o São Paulo e o jogo contra o Bragantino pelo menos essa é a minha opinião a gente falou muito aqui, né? nas nossas resenhas até agora pré-jogo que o Daniel Paulista deve formar o Guarani de acordo com o adversário tanto o São Paulo quanto o Bragantino times de muita posse de bola muita pressão muito jogo usando as laterais e o Guarani teve que se posicionar um pouco mais defensivamente e eu não espero isso contra o Bragantino não espero o Guarani todo pro ataque mas eu não espero aquele time postadão lá atrás não, hein? eu também acredito que o Guarani não vai jogar novamente com três volantes o Giovani Augusto estreou contra o São Paulo entrou no segundo tempo entrou mal contra o Bragantino entrou um pouco melhor ainda bateu bem uma falta deu alguns passes eu acho que possivelmente o Giovani Augusto já vai entrar como titular pra ser o cara do meio campo da criação porque foi uma coisa que faltou no último jogo a gente percebeu isso que faltou essa criação então assim, eu acho que vem essa mudança que o Giovani Augusto vai ser o homem de criação no restante do time eu acho que não muda muito eu acho que a mudança principal vai ser no meio se o Diogo Matheus tiver condições de jogo volta pra lateral direita e o ataque eu acredito que não tenham mudanças que vai manter Iago, Júlio César e Lucão Dubreik se todo mundo tiver ok pro jogo o que eu tô curioso pra ver é se o Ronaldo Alves tiver liberado porque ele é um homem de confiança do Daniel mas a dupla Derlan e Hernando vem jogando bem fizeram duas partidas muito boas e é complicado você mexer em algo que tá dando certo então assim, eu tô curioso só pra essa questão mas eu acho que a única mudança que pode ocorrer é a entrada do Giovani Augusto e eu acredito que quem saia seja o Madison que tá meio deslocado nesse time aliás, essa era a minha pergunta você falou, falou, falou do Giovani Augusto eu ia falar Léo, mas não dá pra jogar com 12 tem que sair alguém e aí você falou então que quem saia é o Madison e eu concordo com você eu tenho dúvida se o Ronaldo Alves vai jogar porque nesse período eu não acredito que ele tenha treinado ele tava afastado ele tava em isolamento tanto ele quanto o Índio eu acho que se forem pro jogo vão como reserva não acredito que volte aquele meio Bruno Silva Índio e mais uma meia no caso o Giovani Augusto talvez talvez contra os Santos se os dois não tiverem o teste ainda positivo e é uma pena não ter o Vitinho porque era um jogo pra ter mais opção de criatividade mais opção pro meio campo Rodrigo Andrade viajando pela primeira vez também acredita no banco de reserva sensação que eu tenho que aos poucos e até foi uma pergunta que a gente respondeu no pré-jogo no pré-jogo lá contra o Bragantino o Guarani contra o Bragantino não tinha laterais reservas não tinha volantes reservas agora tudo leva a crer que se o Diogo Matheus de fato voltar a gente volta a ter um jogador na reserva pra lateral não sei nem se o Matheus Pereira viaja já tá no BID não sei se ele tá lá junto com o restante do elenco ou não se não fica uma opção pra domingo Matheus Pereira lateral esquerdo pro lugar do BIDU e agora no meio voltaremos com opções de volante Rodrigo Andrade no banco índio talvez então devagarzinho o time vai ganhando corpo não era um sinal na minha opinião de um elenco esburacado mas eram carências pontuais que o Guarani teve naquele jogo o que você acha que vai ser o caminho pra ganhar lá Léo talvez o Lucão do break talvez um pouco mais de velocidade com o Iago com o próprio Júlio César que tá crescendo de produção aos poucos como que vai pra ganhar desse Mirassol aí hein eu acho que vai ser primeira coisa um jogo bem difícil porque o Mirassol campeão da série D de 2020 quase subiu da série C pra série B em 2021 e mantém praticamente a mesma base há alguns anos né e o time do Mirassol hoje é muito parecido com o time do Botafogo que a gente jogou ano passado tinha algumas peças emprestadas inclusive o Luiz Oiyama que o Botafogo queria contratar e o Mirassol não liberou tá no elenco do Mirassol então assim o Mirassol tem um elenco muito forte eu acredito que vai depender muito da criatividade que o Guarani vai precisar ter um meio campo criativo e eu acredito que o segredo vai ser algo que o Guarani já vem tentando nos dois últimos jogos né nos dois primeiros jogos da temporada que são as finalizações de fora da área porque é difícil você entrar tocando no time do Mirassol o time do Mirassol é um time bem fechado defensivamente ataca é um time veloz tudo mas é um time que sabe se postar defensivamente então o chute de fora da área pode ser uma arma importante para o Guarani como foi contra o São Paulo dois gols de fora da área e como quase foi contra o Bragantino que o Clayton salvou diversas bolas finalizações de fora da área que vem sendo a nossa principal arma já então acho que isso pode fazer a diferença no jogo contra o Mirassol lembrando né Mirassol que foi o time que nos eliminou no mata-mata do Paulistão do ano passado Guarani classificou Mirassol também fomos para Mirassol empate em 0x0 e nos pênaltis Pablo e o Ayrton o zagueiro que já não está mais aí erraram os pênaltis e o Guarani foi eliminado poderia né ter chegado a semifinal do Paulistão último jogo de Alan Al no comando técnico do Guarani dali ele foi demitido e começou o trabalho do Daniel Paulista eu não tenho aqui a escalação do Guarani provável mas dá para a gente arriscar né então Kozlinski no gol aliás boas opiniões a respeito do Kozlinski depois do jogo em Bragança Diogo Matheus lateral direita ou Ludic né dependendo aí do teste do Diogo Matheus a zaga eu acredito que ainda seja tanto o Hernando quanto o Derlan e o Eliel na esquerda talvez o Matheus Pereira ainda não dê para ele jogar no meio Bruno Silva aí eu vou fazer a aposta do Léo Persson e Giovanni Augusto na frente jogam Júlio César Lucão do Break e Iago Léo não sei se você tem o Mirassol aí para a gente tentar entender qual é do time deles aí eu estou pegando aqui a escalação do Mirassol rapidinho mas eu queria só fazer uma observação sobre a escalação do Guarani tá que assim na lateral esquerda o Eliel vem ganhando espaço com a saída do Bidu e tudo mas o Matheus Pereira que está chegando é um jogador bem jovem também e dificilmente vai chegar como titular no meu ponto de vista o o Eliel vai manter a titularidade por por um bom tempo né me permita discordar de você acho que isso não vai acontecer na primeira chance que tiver Matheus Pereira assume e o Eliel volta para o banco eu eu não acho porque eu acho que o o Eliel vem bem e normalmente o normalmente o Daniel Paulista dá continuidade para esses jogadores eu não sei se o Mirassol tem alguém suspenso mas a única escalação que eu consegui encontrar do Mirassol foi do jogo passado que eu acredito que não vai mudar muito que é Derley no gol Rodrigo Ferreira na lateral direita Thaleson Kelvin e Rayan na zaga e Pará na lateral esquerda então aqui só aqui a gente tem três conhecidos da cidade de Campinas né Thaleson Kelvin e Pará que jogaram no Guarani e o Rayan que jogou no outro clube da cidade ó defesa aí não pus fé não hein vamos lá segue no meio campo eles tem Luiz Oyama e Neto Moura de volantes e Camilo de meia armador no ataque Fabrício aberto na ponta direita que é o Fabrício Bruno Fabrício Daniel Fabrício Daniel Fabrício Daniel falei errado Fabrício Bruno é zagueiro não é do do Bragantino Fabrício Daniel aberto na ponta direita Negueba aberto na ponta esquerda e Zeca como centroavante Zeca que tava lá no Londrina na última temporada ó Léo vou falar a verdade pra você viu talvez o time tenha conjunto talvez o time tenha um bom entrosamento mas não vou menosprezar não pelo amor de Deus mas eu achei que o time tinha peças mais fortes de mais nome parar por exemplo um jogador muito questionado quando passou pelo Guarani eu acho que o meio é legal com o Luiz Oiamo e o Neto Moura dois jogadores muito fortes muito bons não sei não dá jogo dá jogo e dá pra sair de lá com um ponto pelo menos não sei não tem que tomar cuidado com o Fabrício Daniel e com o Zeca que são o Fabrício Daniel marcou contra o o Bragantino e o Zeca marcou dois também nesse jogo contra o Bragantino contra o novo Horizontino que foi o jogo em sequência do Mirassol foi 0x0 então ninguém marcou mas o primeiro jogo eles ganharam de 3x1 do Bragantino com dois gols de Zeca e um de Fabrício Daniel que eu acho que realmente são os melhores jogadores dele eu não sou muito fã do Camilo e não é só porque jogou na nossa rival mas eu acho que é um jogador já ultrapassado que já passou a validade dele eu acho que poderia ter aposentado em alta não acho que seja tão perigoso assim ainda e como eu falei a defesa adversária a gente já conhece e os volantes eu acho uma dupla interessante de volantes com Neto Moura e Luiz Ayama não acho uma dupla de volantes tão ruim eu acho bons bom nós estamos gravando isso aqui na quarta-feira véspera da partida nem o o único time do grupo do Guarani que entrou em campo foi o Água Santa perdeu do Palmeiras 1x0 no dia de ontem é Inter de Limeira não jogou e vai jogar acho que ainda nessa quinta e o Corinthians começou o jogo agora contra o Santos então não dá pra saber o que o Guarani precisa pra pelo menos estar ali entre os dois primeiros e continuar e a luta pela vaga no mata-mata se ganhar é óbvio que estará entre os dois primeiros visto que o Guarani hoje é o segundo colocado com 3 pontos a Inter tem 2 pontos e o Corinthians tem 4 caso o Corinthians não ganhe e você tá vendo isso aqui já vai saber quanto foi o resultado uma vitória ou às vezes um empate pode colocar o Guarani na liderança do grupo se o Corinthians ganhar aí não aí o Guarani só continua no G2 em segundo lugar primeiro lugar é impossível qual que é a hashtag Léo pra quem aguentou a gente aqui vai lá vai lá não hoje é uma hashtag mais mais simples facilita hoje vai ser uma hashtag mais simples que na outra eu coloquei sinal demais coloquei hoje hoje eu vou colocar assim hashtag vamos lá Bugrão simples a gente tá indo pra Mirassol em busca de mais uma vitória então vamos lá Bugrão a hashtag de hoje então a hashtag vamos lá Bugrão coloque aí nos comentários se você chegou até aqui acompanhou a gente até aqui hashtag vamos lá Bugrão e deixe seu comentário gostou do programa não gostou do programa deixe seu palpite pro jogo vamos falar agora pra arrematar a conversa quanto você acha que vai ser quem vai fazer os gols se rolar gol na partida deixa aí nos comentários não esquece do like não esquece de se inscrever no canal é muito importante pra gente Léo quanto vai ser o jogo meu filho com a raiva que eu tô da eliminação do ano passado que eu sou meio rancoroso não esqueci eu tô apostando num 2x0 Guarani fora de casa jogo difícil 2x0 Guarani com gols de Lucão de novo Lucão vai virar o nosso artilheiro não tem jeito e eu acho que o Giovani Augusto marca um vai ser aquele jogo vai começar como titular e vai marcar um golzinho ó eu vou dar minha opinião eu acho que o jogo vai ser 0x0 eu achei que contra o Bragantino ia ser um jogo aberto disputado cheio de chance eu não pus muita fé nesse ataque do Mirassol não nossa defesa tá legal tá bem postada então torço pra não tomar gol e ainda acho que o Guarani não encontrou um grande entrosamento no ataque não sei se o Giovani Augusto dura o jogo inteiro não tem aí o Vitinho como opção então eu sei que é ruim que um 0x0 não é legal mas esse é o meu palpite Léo programação normal no BugriCast em quinta-feira começamos o pré-jogo e vamos até sei lá que horas é isso confirma pra galera aí exatamente hoje né vou falar hoje porque possivelmente você tá assistindo no dia do jogo começa o jogo o programa às 18 horas então assim saindo do trabalho muita gente sai do trabalho às 18 horas se você tiver saindo do trabalho nesse horário é só entrar no YouTube BugriCast a jornada esportiva vai tá rolando a gente ainda não tem sinal de rádio então é só o YouTube mesmo YouTube na verdade tem a Twitch se você tiver a Twitch ou no Facebook alguns planos de internet tem o Facebook de graça então se você entra pelo nosso pela nossa página do Facebook vai tá acontecendo a jornada esportiva por lá também então a partir das 18 horas o jogo às 19 a gente vai tá aqui eu o Luiz o Tiagão na transmissão da partida e depois assim que o juiz apitar não sabemos o acréscimo teremos o nosso pós-jogo e se houver vitória com os sorteios da cerveja da cervejaria Campinas e o almoço da Estância da Estância da Oliveira certo Pesão? certo estarei aqui no pós-jogo amanhã o pré não vai rolar vou chegar em casa em cima do horário do jogo mas estarei no pós se Deus quiser nos vestiários festivos do Guarani obrigado a todos que nos acompanharam até aqui boa sorte pra nós deixa o like se inscreve no canal deixa seu comentário hashtag o que mesmo Léo? vamos lá bugrão vamos lá bugrão e deixa o placar do jogo aqui bom jogo pra nós a gente se vê no pré-jogo ao vivo a partir das 18 horas valeu até mais valeu avante avante meu bugre que nós vibramos por ti na vitória ou na derrota hoje e sempre Guarani é Guarani é Guarani é Guarani Guarani po Rohani é Guarani é